Vejam agora no canal Loucos por Stories, os melhores stories desse domingo à noite da influenciadora Virginia Fonseca. E a novidade dessa noite é que a Virginia Fonseca vai ao show do cantor Zé Felipe. Ela contou que está muito feliz e empolgada de ir em um show do Zé Felipe, um show assim aberto, onde ela tem toda a energia dos fãs. Vamos ver Virginia Fonseca se arrumando para ir para o show do Zé Felipe. Já tomei meu banho, agora estou aqui vestida. Pro show de hoje, vou ter que fazer uma maquiagem neste rosto. Minha vantagem era não fazer, tá? Preguiça. Mas vou fazer. Eu estou por cá maquiando, já pensando no jantar, meu gente, descer e comer. Ah, parece que vamos só descarregar. Enquanto eu termino minha maquiagem, porque ele está descarregando. E eu gosto de postar o show, né? E antes de irem para o show, a Virginia Fonseca compartilhou que eles jantaram um jantar muito chique e diferenciado. A gente confere um pouco mais da noite da Virginia Fonseca. E bora jantar. Olha que chique, gente. Tamo? Ó. Eita. Caraca. Joga o macarrão ali dentro, meu Deus. Olha. 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 O que? Obrigado.